Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Em Itapauá, homem é preso e adolescente apreendido, suspeito de atear em fogo na viatura da polícia. Iranduba treina na Arena da Amazônia para a partida de amanhã contra o Santos pela semifinal do Brasileiro Feminino. É o jogo de ida. E ao vivo da Ilha dos Bumbás, governo promete reforço na segurança durante o festival de garantido e caprichoso. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Mais 70 quilos de drogas foram apreendidos aqui na capital nesta terça-feira. Foram dois homens presos em operações distintas do DENARC. Um deles tinha ligação com narcotraficantes colombianos. O Ilha Campinas Siqueira, conhecido como Buba, foi preso em posse de 60 quilos de maconha tipiscanque na casa dele, no Grande Vitória, zona leste da capital. Foi montada uma campana na residência dele e foi feito um acompanhamento do momento que ele se deslocava. Foi feita a abordagem dele, retornamos à residência e esses 60 quilos estavam acondicionados no quarto que ele vivia, que ele residia, um quarto que ele tinha alugado recente. Estava até em obras e o restante da droga no banheiro, o banheiro da suíte dele que ele utilizava. O Ilha disse à polícia que não era o dono da droga. De acordo com a Polícia Civil, o Ilha não pertence a nenhuma facção criminosa, mas teria ligação com narcotraficantes colombianos e receberia, inclusive, a quantia de 10 mil reais para guardar o entorpecente. O Ilha, ele vive do crime, o Ilha já foi preso em 2016 por furto aqui em Manaus, foi preso em 2016 também por furto em Roraima, Boa Vista e foi preso em 2014 por tráfico de drogas também. Foi indiciado pelo DENARC em 2015, onde nossos policiais adentraram na residência dele e encontraram material de arrombamento de caixa eletrônico e, inclusive, aproximadamente 9 quilos de pasta base de cocaína. Ainda nesta terça-feira, o DENARC prendeu Adriano Paz Barbosa com 10 quilos de cocaína em uma residência no Novo Aleixo, na Zona Norte. O suspeito seria pago para guardar o entorpecente. Os dois homens vão responder pelo crime de tráfico de drogas e foram levados, na tarde de hoje, para uma audiência de custódia. Jones Paixão Araújo foi preso em um adolescente de 15 anos apreendido, suspeitos de atiarem fogo em uma viatura da Polícia Militar de Itapauá, na madrugada de terça-feira. Os dois foram capturados, na tarde de hoje, na casa deles. Em depoimento na delegacia, o menor confessou o crime e disse que foi retaliação por ele ter sido apreendido por furto na semana passada. Depois do depoimento, o menor foi liberado e vai responder em liberdade por ato infracional ao crime de patrimônio público. Já Jones deve permanecer preso na delegacia da cidade. A gente muda de assunto e fala de futebol porque, nesse momento, o Iranduba treina na Arena da Amazônia para a partida de amanhã contra o Santos pela semifinal do Brasileiro Feminino. É o jogo de ida. Quem acompanha tudo ao vivo é o repórter Alisson Mota. Muito boa noite para você, Alisson. Boa noite, Marcela. E boa noite para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, esse é um treino-chave para o time do Iranduba, pois vai marcar o início das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. A partida contra o Santos vai ser muito importante e, apesar disso, a equipe está bem segura. O Iranduba veio da última fase com uma das melhores campanhas do país, deixando para trás o rival rubro-negro em uma partida que terminou 1x1, mas beneficiou o Hulk da Amazônia por saldo de gols. Em relação ao Santos, a equipe já está em Manaus. As meninas desembarcaram por volta de uma da tarde no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E a promessa é de um espetáculo. Vão ser duas partidas, o jogo de ida aqui na Arena da Amazônia e o jogo de volta no dia 8 de julho na Vila Belmiro, casa do rival Santista. E hoje o Hulk da Amazônia, que vem fazendo uma das melhores campanhas do futebol feminino no Amazonas, optou por um treino somente com bolas paradas, cobrança de falta, laterais e escanteios. E para quem não sabe se vai assistir a partida, os ingressos ainda estão à venda em vários locais da cidade. Quem vai falar para a gente um pouquinho é o diretor de futebol, Lauro Tentartini. Diretor, como é que está essa procura pelos ingressos e onde é que as pessoas podem encontrar a venda? Olha, nós já temos mais de 12 mil ingressos na mão do torcedor. Os pontos principais são a Arena Amadeu Teixeira, até as 16 horas desta quarta-feira. A partir das 17 horas vem para a Arena da Amazônia. E também temos alguns pontos espalhados, como nos principais shoppings da cidade. Perfeito. Pois é, Marcela, a partida é amanhã, às 8 horas, contra o Santos, aqui na Arena da Amazônia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada. Esse foi o Alisson Mota, ao vivo da Arena da Amazônia. Em instantes, quadrilha especializada em assaltar veículos na Zona Norte é presa. E ainda sem orçamento, Polícia Federal suspende a emissão de passaporte. Mas o governo avalia enviar dinheiro ao Congresso para reemitir o documento. Daqui a pouquinho.